Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 2 de março de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou passar uma experiência que eu tive umas duas semanas atrás. Não pude passar antes, vou explicar porquê. Antes, vamos pedir o like missionário, vamos ajudar uma outra noiva a ficar mais feliz e a continuar se preparando em nome de Jesus. Pois bem, queridos, eu estava num dia que eu estava muito triste. É a tristeza que bate, né? E bate em todo mundo e bate em mim também. E aí vem aquela oração, Senhor, o que a gente ainda está fazendo aqui? Que cansaço que dá, né? E aquele dia foi um dia difícil, porque eu tive que trabalhar, fazer os vídeos, fiz os vídeos no tranco e no barranco. Se os irmãos acham que eu não passo por isso, eu também passo. Mas eu sabia que eu não podia abrir o buraco da depressão e me jogar. Porque depressão, ela faz, assim, grandes males dentro do cérebro. Eu estou para fazer um vídeo com os irmãos mostrando o que a depressão faz dentro do cérebro. Vou preparar esse vídeo e vou mostrar para vocês. Então, eu sabia que eu não podia simplesmente abrir o buraco da depressão e me jogar. Eu posso até me deixar, digamos assim, combinar comigo mesma e me possibilitar. Vou ficar duas horas, três horas triste e depois eu tenho que reagir. É assim que eu faço comigo. Então, eu me dou a oportunidade de ficar triste, mas não dá para ficar muito tempo, não. Porque a mente não é fácil. Então, naquele dia eu fui dormir e tive esse sonho. Sendo que, antes de passar o sonho, eu vou passar algo para os irmãos. Essa irmã, Andréia Oliveira, já passei o sonho aqui para vocês. Ela teve um sonho em que ela escutava uma música chamada Don't Stop Me Now, que é do Queen. Estava dentro do sonho. E aí tem uma mensagem nessa música que era a mensagem para ela. Aí aqui, essa outra irmã, Diana Silva, ela colocou assim. Irmã Gisele, fiquei curiosa para saber a música que Deus te deu. Será que foi a mesma que Deus deu para mim? Everything I Do, com Brian Adams. Então, tanto dessa irmã quanto dessa, são músicas seculares. Não são músicas de adoração. São músicas seculares. E eu vejo que, da mesma forma como Deus deu para mim, o importante nisso tudo é a letra. A mensagem que está sendo passada. É aquilo que Ele está querendo passar. Então, Ele está só usando a música. Não é um estímulo para a gente ficar ouvindo músicas seculares. Porque, apesar de eu achar as músicas dos anos 70, anos 80, anos 90, até 90 ainda dá. São músicas muito bonitas e eu não fico gastando o meu tempo com isso. Eu prefiro realmente gastar o meu tempo com as coisas do reino de Deus. Mas a música que Deus me deu, ela foi uma música secular. E ela foi If You Leave Me Now, do Grupo Chicago. Uma música antiga. E aí, tem tudo a ver com o que eu estava sentindo. Tudo a ver com aquele cansaço. E a música diz o seguinte, já a tradução. Ou seja, essa música, ela é uma tentativa de alguém. De convencer o outro a não abandonar o relacionamento. É como se Deus tivesse percebido a tristeza que eu estava. É lógico que eu não ia abandonar o relacionamento com o Senhor Jesus. Como diz o apóstolo Pedro, para onde iremos nós? Que outro evangelho que tem? Não tem como. A gente sente a tristeza e aí, como eu falo, eu me dou a oportunidade de vivenciá-la por algumas horas e depois eu tenho que reagir. Não dá para ficar afogada. E aí, naquela noite, o Senhor me dá essa música. Se você me deixar agora, você levará embora a maior parte de mim. Ou não, baby? Por favor, não vá. É uma forma dele dizer assim, não desista. Não desista agora do nosso compromisso, da nossa aliança. Foi assim que eu entendi. E ainda diz assim, um amor como o nosso é difícil de se encontrar. Como poderíamos deixá-lo escapar? Nós chegamos longe demais para deixar isso tudo lá atrás. Como poderíamos acabar tudo dessa maneira? Quando o amanhã chegar e ambos lamentaremos as coisas que dissemos hoje. Ou seja, se realmente o relacionamento acabasse, eles iriam se lamentar. Então, queridos, essa foi a música que o pai me deu. Mas, na realidade, o sonho foi assim. Eu estava num local que eu estava com várias pessoas, mas eu nem via de novo direito essas pessoas. E eu estava conversando com um casal. E esse casal é um casal de amigos evangélicos que eu já conheço já há muitos anos. Eu estava conversando com eles. E aí, vem um rapaz na minha direção que eu não via o rosto. Ele me dava um beijinho no rosto. Ele estava com um violão na mão. Ele era meu namorado. E ele estava com um violão na mão. E ele sentava ali e começava a tocar. If you leave me now. E eu ouvia a introdução, ouvia a primeira frase. E acabou o sonho. Eu só queria que eu soubesse qual era a música. E eu acorde logo em seguida. É lógico que eu fui ligar o computador para ver o que se tratava a música. E foi muito, muito emocionante. Eu entendi logo de cara. O Senhor percebeu a minha tristeza naquele dia. E me deu essa música. Não desista de tudo agora. Claro que eu não ia desistir, né irmãos. Mas foi a forma que ele encontrou de me ajudar dentro desse processo. E colaborar comigo mesma, né? Colaborar com o meu estado emocional. Então, amados, essa foi a experiência que o Pai me deu. Me ajudando dentro de um momento de cansaço. Então, vamos procurar fazer isso. A gente pode até se dar a oportunidade de ficar uma, duas, umas poucas horas tristes. Mas, reaja. Reaja porque vai valer a pena. E se puder, lembre-se dessa música. Porque eu sou tão noiva quanto você. Ok, queridos e queridas? Maranata. O espírito e a noiva dizem. Bem, muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.